Homem-Aranha, você tá ouvindo música, meu mano? Com certeza, pai! Ai, que legal! Olha, faz uma dancinha então, Homem-Aranha! Eu vou fazer uma aqui também, muito radical, do Tik Tok! Yes! Uou! Olha, com uma mão só! Olha só, como a gente é hype, bro! Uou! Gang Gang, bro! Você não tem grana, bro! Rafa Moreira, mano! Gang Gang Gang, 10k no mês, bro! Saí desse mundinho, mais ou menos! Uou! Que isso, Homem-Aranha? Desliga essa música, vai dar copyright! Tá, legal! Por que você me bateu, cara? Isso é isso aí, Tibendo! Pronto, Tibendo vai me prestar o cara! Ah! Ah! Te amei! Não, te amei! Ah! Ah! Vilão, vilão, Homem-Aranha! Boa! Pronto, vilão destruída com sucesso! Destruímos todos os vilões da cidade! Agora nós só temos uma cidade de super-heróis! Ah! As pessoas estão pegando fogo! Oxi! E aí, cara? Que tal uma refrescância? Toma! Prontinho! Salve a vida dos mais inocentes! Nós temos que sair daqui, senão a gente vai ser taxado como vilão! É verdade, é verdade! A imprensa é muito falsa! Porque nós somos heróis! Entra nesse carro que eu roubei desse otário! E agora, vamos sair daqui, Homem-Aranha! Porque hoje nós vamos verificar a cidade... Nossa, galera, passamos em cima de corpos! A gente vai verificar porque a cidade está muito incrível agora! Porque nós derrotamos todos os vilões! E agora virou a cidade dos heróis! Yee-haw! Yes! Então, nós vamos conhecer a cidade dos heróis! Onde tem o Homem-Aranha, o Hulk, o Capitão América, a Viúva Negra... E todos os super-heróis em todos os lugares! E agora está tendo uma festa de Vingadores na praia! Yes! Vamos para a praia! Galera, olha só que vídeo louco! Vão aparecer todos os super-heróis aqui no mundo do GTA V, da Marvel, da DC, de todas as franquias! E eles vão aparecer todos porque a cidade finalmente foi salva de uma vez por todas! E agora não existe mais nenhum vilão para terrorizar a gente! Então vai aparecer geral! Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, todo mundo, beleza? E não vai ser eu que vou spawnar, vai ser o meu amigo que está comendo! Ai, ai! Galera, vai deixando seu joinha nesse vídeo! Tamo junto! Deixe seu like porque tem três vídeos todos os dias! Então se você não conhece o canal Black Games, se inscreve aí que você não vai se arrepender! São muitas aventuras divertidas e incríveis para a gente! Beleza, Homem-Aranha, chegamos aqui! Uhul! Yes! Chegamos na festa dos heróis! Uou! Olha quantos super-heróis apareceram aqui! Tem a Mulher-Aranha, o Homem-Aranha de outra dimensão, o Bebê Sonic, o... Uou, vilões? Ah, aí que me quebrou! Uau, o Super Sonic, o Super Match Sonic também! Esse eu não gosto! Tchau! Olha, a Bebê So... A Bebê Homem era... Ué! O Venom não é... Toma! Ah, deve ser por isso! O Venom não é vilão, ele é anti-herói! Ué, Hugwug é vilão! Droga! Tem vilões aparecendo junto com heróis! Olha que ele é vilão também! Ai, caramba! Tá, era pra ser só a cidade dos heróis! Olha, Cat Noir! Você roubou minha namorada, Ladybug! Yes! Agora que o Cat Noir levou um soco, eu vou poder... Afinal, o Optimus Prime! Nossa! Galera, nesse vídeo nós colecionamos todos os super-heróis secretos no GTA V! Melhor título impossível! Olha só, o Patrick também é um super-herói, galera! Olha que incrível! Uau, o Patrick estrela! Que legal! Seria maneiro a gente colocar todos eles... Ô, esse aqui é vilão, hein? A gente colocar todos eles dentro de um ônibus e passear... Ô, Minha-Aranha, você tá vendo isso aqui? Ei, cara! Ai, não! Ô, você vai acabar com os nossos heróis, cara! Nossa, essa festa aqui tá bombando, hein? Gostou da festa, Minha-Aranha? Claro, olha! Nossa, tem o Homem-Aranha, garras de diamante, tem a Gwenso... Cara, que sensacional! Sim, só faltou a música nessa festa! Eu vou botar uma música que os heróis vão amar ouvir, cara! Sabe o que ela é? Pipoquinha, princesa da agastação! Yeah! Ahn, ahn, ahn! Uhu! Come uma pipoquinha! Come uma pipoquinha! Bota na botana! Bota na pipoquinha! Yeah! 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 É só uma dança! Yeah! 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 Uhu! Uhu! Festa dos heróis! Yeah! Uh! 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 O quê? O quê? O quê? Yeah! Uh! Uh! Yeah! Que da hora só, meu amigo! Ah, quarto que nada! Haha! Outro de você aqui! Legal! Agora eu acho que nós podemos fazer um passeio com todos os nossos amigos heróis que resolveram dormir! Ai, meu Deus! Eu não sei o que eu estou fazendo aqui se eu nem sou heroína! Ai, me colocaram no meio dessa bagunça e agora eles vão ver o que eu vou fazer! Yeah! Essa festa tá incrível! Hã? Bueno? Ela é meu vilão! O que ela tá fazendo aqui? Eu sou vilão e eu te odeio mais morales! Vou acabar com sua raça! Toma! Ah! Ai! Ah! Minha aranha, ajuda aí, Minha aranha! Joga uma lotave nela! Vai, toma! Aí, ó! Aqui, ó! Toma aqui, ó! Ah! Nossa! A Minha aranha ficou quietinha! Ah! Ai, cara! Pronto! Eu acho que a gente acabou com ela! É um ponto fraco! Ela era uma vilã disfarçada no meio dos heróis! Graças a Deus! Nós conseguimos destruir e salvamos todos os heróis! O Bob Esponja também é um super-herói incrível, Bob Esponja! Toma aqui, Bob Esponja! Porque vai bater nele, cara! Ele é muito legal! Olha o Bebê Shrek! Esse aqui é vilão também! Esse aqui é vilão também, ó! É o Manfilles! Manfilles! Pronto! Agora, olha esse Bebê Shrek! Bebê Shrek! O! O Ultron tá aqui! O Ultron é vilão! Olha! Ela tá atrás de você ainda! Toma! Morreu a nossa praga! Toma! Nossa Senhora! Agora matei! Agora só tem os heróis aqui com a gente! O Optimus, pra mim, é o mais maneiro, cara! Olha pra ele! É! Olha o tamanho dele! Modelado pelo Grande, né? O Grande! De um incrível, um épico modelo brasileiro! P.H. in place! E olha ali, tem até o Luca, você viu? O Luca? Caramba, olha o Luca! Aí, Luca! Cadê a Julia? A Julia deve estar, sei lá, tomando um refresco! É verdade! A Ladybug é minha coxa! Acabei de dar um beijo na boca dela! Legal! Agora... Ha-ha! Agora você acabou com o Flash! Olha lá! Ele bebeu demais! Sim, na festa! Você vê ele! Calma aí! Pulsão elétrico! Flash! Prontinho! Agora, vê se não bebe o vagabundo! Ha-ha! Yes! Oi, Flash! Vira o Homem! Vambora! Legal! Tá, agora o Homem-Aranha, eu acho que pra comemorar a cidade foi salva dos... Toma! Ha-ha! A cidade foi salva dos super piloto! O Homem-Aranha, a gente pode pegar a Jetsky e apostar por corrida! Com certeza! Até onde? Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Até no Yacht! Vai lá, Belen! Acelera, Jesus! Uh-huh! Uh-huh! Olha só o ponto! Eu sou uma venezuelana! Yes! Uh-huh! Galera, isso tá muito legal! Esse vídeo é muito louco! Ai, ai, que demora! Flix Power! Uh-huh! Ah! Olha aí do Poff! Flix Power! Droga! Ó, ó! Eu tô parecendo o Loppers e o Rafael aqui nessa água, Sonic! Homem-Aranha! Eu sou o Homem-Aranha, Bruno! Ai, ai! Essa aventura... Galera, olha que aventura épica! Eu acho que vai ter um porquê... Porquê que... Eu acho que a gente vai encontrar o vilão que tava controlando a nossa festa! Eu acho que o vilão que tava controlando a festa é o Dr... Eggman! Ha-ha! Achei que eu ia falar os tops, né, Sonic? Quer dizer, Homem-Aranha! Ah, tá! O Dr. Octopus, ele tem um iate! Deve ser esse o iate dele! E nós vamos ter que derrotar pra gente salvar todos os heróis que a gente meteu o soco lá na praia! Ha-ha! Vai ser muito incrível! Agora, cadê ele? Ah, cadê esse vagabundo? Tô procurando aí aqui no iate... Hum... Ah, ele tá aqui! Não deve nem ter botado vida! Toma! Toma aqui, ó! Ah! Homem-Aranha! Eu tenho as garras de diamante e eu vou acabar com você! Vai os morales! Vou te jogar no mar, vagabundo! Você vai pegar assim o curto-circuito! Ai! Ah! Tira! Ha-ha! Vencemos a batalha contra todos os vilões! Galera, essa aventura foi um dos vídeos mais legais do canal Brook Games! Eu espero que vocês tenham curtido! Deixe seu like, se inscreve! Até a próxima loucura! Tchau!